Os incidentes ocorreram em dois stands automóvel em British Columbia, situados a menos de um quilómetro um do outro. Uma mulher entre os 40 e os 50 anos riscou mais de 400 carros durante quatro meses, entre janeiro e abril deste ano, provocando mais de 500 mil dólares em prejuízos. As imagens divulgadas pela Royal Canadian Mounted Police mostram uma mulher com óculos, luvas, um gorro e ainda uma máscara cirúrgica, enquanto anda por um stand automóvel e usa uma ferramenta para arriscar os veículos no local. O vídeo, de cerca de um minuto, começa com imagens do dia 27 de abril de 2023, pelas 21 horas e 20 minutos, passando depois para imagens do dia 15 de janeiro de 2023, quando eram 19 horas e 34 minutos. Neste dia, a mulher é vista com um guarda-chuva e um casaco de inverno. Surge, uma vez mais, arriscar uma fila de veículos. A investigação da Polícia de Investigação Criminal de Coquitlam está em curso, mas as autoridades ainda não conseguiram localizar a culpada.